Deus, Huberto Roura, não mais eu, mas Tu, meu Deus eterno e alto real, quanto mais penso em Ti, mais me esqueço de mim, quanto mais me aproximo da imensa plenitude de Teu ser necessário e autônomo, tanto mais me divorcio de mim, dessa frágil e mesquinha vacuidade que tem o meu nome, e por fim, não vejo mais nada de mim, perco de vista, nas brumas do horizonte, o microscópico pontinho do eu e diante de mim, se ergue a gigantesca e única realidade, Deus, emigrei de mim e emigrei para dentro de Ti, ó ser infinito, tornei-me uma espécie de não eu, a fim de me diluir em Teu grande Tu, e sinto-me convalecer, aos poucos, de todas as grandes e pequenas enfermidades do eu, de todas as moléstias crônicas e agudas, que me atormentavam, quando girava em torno do meu próprio eixo, como se esse eu, fosse o meu centro, compreendi, que girar em torno de mim, em derredor das minhas pequenas e grandes mágoas e satisfações, me torna doente, mesquinho, descontente comigo e com todos os homens, compreendi, que é necessário mudar de ares, libertar-me da força centrípeta do ego e deixar-me arrebatar pela força centrífuga do teotropismo, compreendi, que importa desegoficar-me, a fim de me poder deificar, dentre todas as coisas de difícil compreensão, compreendi isso, que é quase incompreensível, tornar-me um desego, quase um anti-eu, sim, eu quero que esta força tangencial das grandes ideias me arrebate, e qual ciclone raptor, me arremesse ao espaço, a vasta trajetória da eterna e infinita divindade, viver, trabalhar, lutar, sofrer e morrer ao bramir das tuas jubilosas tempestades, meu Deus, isso é belo e heróico, e eu quero viver assim. Legenda Adriana Zanotto